É nos Matsuris que vemos o quanto o Brasil e o Japão estão próximos. Confira na reportagem de Fátima Kamata. Qual é o Brasil? E qual é o Japão? Os festivais fazem os dois países parecerem um só. Não se trata só de evento cultural, mas é um evento de confirmação dos laços. Confirmação de orgulho, vincular as duas culturas, ou manter duas culturas à mesma vez. No Japão, a grande festa brasileira acontece há mais de uma década no Parque Yoyogi, em Tóquio. No Brasil, são vários palcos. Um dos maiores é o Festival do Japão, em São Paulo. Ele costuma reunir quase 200 mil pessoas em três dias. A maioria, não descendentes de japoneses. Este ano é um ano bastante importante. Comemoramos os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. E quase 2 milhões de nipobrasileiros no Brasil. E quase 200 mil brasileiros morando e trabalhando no Japão. Os nipobrasileiros desempenham um papel sumamente importante em fortalecer os laços entre as duas culturas. A princesa Mako abriu a festa deste ano. Nas 14 cidades pelas quais passou, ela lembrou os imigrantes e agradeceu o país. Os festivais trazem sempre um pouco de legado dos pioneiros. O Hospital Santa Cruz foi construído no início do século XX, com esforço da comunidade japonesa. E não descuidou da saúde de quem participou do festival deste ano. Japão e Brasil estão presentes no coração das pessoas em várias formas. O japonês Takagi mora no Brasil há 20 anos, onde cultiva frutas e produz kaki seco. Todo mundo tinha saudade desse produto. Aí vendia bem. Só que eu senti a mudança, né? Uns 5, 6 anos atrás, esses públicos diminuíram cada vez mais. Aqui não aparece mais de chambacham, sabe? Aí a venda começa a cair. Aí eu tive que desenvolver outros produtos como estão aqui, né? Kyoshi percorre festivais carregando seus personagens preferidos. Desde jovem eu comecei a curtir a série dos Ultraman e Ultrasebe. E hoje em dia eu comecei a resgatar esse passado com roupas da série. E aí eu comecei a costurar meu próprio. Quando cantam o hino nacional, as crianças nascidas no Japão se descobrem um pouco mais brasileiras. Nasci no Brasil, mas eu vim desde pequenininha aqui. Então, talvez eu possa me considerar uma japonesa de tanto tempo que eu estou aqui. E quem nunca esteve no Japão se sente atraído pelas raízes orientais. Eu ainda estou me entendendo com o Japão porque eu nasci com o Brasil. E talvez eu não vá esse ano, talvez eu vá do que vem. Mas eu ainda não sei, né? Porque eu tenho uma parte da minha família que está lá onde eu falo, né? Eu estou perdendo ele lá por causa deles. Mas a minha amiga também foi esse ano. A gente foi bem triste quando ela foi, né? Porque eu senti que uma parte de mim se foi. Nos festivais, tudo se mistura. Só no Brasil poderia ocorrer o inusitado encontro entre já os dragões de Nagasaki, as lendárias serpentes Orochi e o leão mitológico de Okinawa, o Shishi. Com aquilo que herdou dos antepassados, em alguma parte do Japão ou do Brasil, como na pequena cidade de Promissão, interior de São Paulo, as pessoas continuam construindo mais um século de história. E aí E aí Tchau, tchau.